Oi, tudo bem com vocês? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla, trago técnicas e dicas e truques de maquiagem para você ficar ainda mais linda. E no vídeo de hoje eu vou trazer a maquiagem de Natal que vocês tanto amaram, gente. Isso mesmo, trouxe o passo a passo aqui para vocês estarem acompanhando. Então vamos para o vídeo? Prime da Ruby Rose Skin Perfect. Base da Boca Rosa E na sequência, BT da Bruna Tavares Delineador em gel da Ruby Rose para fazer a sobrancelha. O tom dele é Black HB8401. Então eu vou abrir ele aqui. Gente, eu vou provar ele com vocês, acredita? Então, deixa eu ver. Ele é bem macio, gente. Eu acho que vai ser bem legal a aplicação utilizando ele. E como eu não estou com nada aqui para limpar, eu vou usar a cueca do meu marido. E aqui, ó, eu venho passando com a mão bem leve. Marcando somente a parte de baixo. Gostei, gente. A pigmentação é perfeita. E agora eu coloco o pincel assim desse lado, ao invés de deixar ele assim para fazer o traço. Eu ponho assim e venho preenchendo aqui. Máscara de cílios incolor da Max Love Corretivo da Natura Quarteto da Ludurana E aí Música 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 Bruma fixadora da Vivai Bruma fixadora da Vivai E agora eu vou passar esse blush aqui Esse tom aqui, mas queimadinho marrom E eu choro e não estou de foco E o que eu digo? Sou do rodapé da sapatilha pra eu Com a paleta da Rubens Beery Vou Iniciar passando Marcando o côncavo Do início do olho até o final Do início do olho até o final Com esses dois tons Marrom E esse Meio Alaranjado Na verdade até a metade da sobrancelha E então eu misturei esses dois tons E vim passando aqui no início do olho Até a metade da sobrancelha Observem que eu estou trazendo Bem para dentro do olho E vocês lembram O que significa Passar a sombra dentro do olho Nessa parte mais Dentro do olho No canto interno Próximo ao nariz Vocês lembram Que eu trouxe no vídeo Não sei se vocês lembram Mas eu trouxe na aula De automaquiagem Que eu fiz Há alguns meses atrás Que eu entreguei a vocês Só reforçando aqui Ele serve para Juntar o olho Geralmente Quem utiliza essa técnica É quem tem o olho afastado Então Ele dá uma proximidade maior Aqui no olho Olha só a diferença que faz Gente É bem nítido Assim que eu marco um lado Que eu vou marcar o outro Você já consegue Perceber a diferença Gente Olha só esse lado da bochecha Parece até que já passei Iluminador Está perfeito Olha que brilho Que está a pele Eu sei o que está inventando Estou tentando Fazer uma maquiagem Diferente Agora eu venho fazendo O corte Do cut crease Para deixar bem Marcado aqui O côncavo Agora com a água termal Venho retirando aqui Onde excedeu Essa sombra E logo em seguida Venho passando O corretivo E Gente Olha Não é com água termal Eu passei Porque eu estava Correndo Já estava em cima Do horário Então Eu estava muito atrasada Aproveitei o que tinha E foi com água termal Que eu acabei retirando Mas é com demaquilante Ok Agora com uma esponja limpa Venho apenas selando aqui Esse corretivo Com esse tom aqui Eu venho passando O cut crease Precisei do pincel Para passar nessas partes Mais delicadas Que é próximo Ao corte aqui Do cut crease E agora eu venho Com o tom laranja Passando aqui em cima Só para tirar Esse ar bem Vermelho Que tá Tá Pegar o vermelho O vermelho E o marrom E eu vou fazer Um traço Assim Para baixo Assim Tipo fazendo Um delineado Até a metade Do oito Tá Para economizar Tempo Eu vou pegar As mesmas Duas sombras E eu vou passar Aqui no olho Até o começo Do olho Ok gente Ela está assim Agora eu venho Com a sombra Laranja Quase que eu esqueço E venho Tipo Esfumando aqui Esse corte Que eu fiz E faço a mesma coisa no olho E depois eu volto Mas olha gente Já dá para perceber Uma diferença Com o pincel Já limpo Venho com a sombra Preta Vou pegar esse pincel Porque ele é mais reto Então para mim Vai ajudar bastante A fazer o traço Aqui no final do olho Então eu venho Então eu venho aqui E faço um mini Delineado Com a sombra Preta Já fazendo E esfumando Com o próprio pincel E aqui do outro lado A mesma coisa Tiro o excesso Do pincel Agora eu venho Apenas esfumando aqui Esse finalzinho Só para fazer uma transição E aí eu achei Que ficou muito forte Então eu volto Com aquela sombra Só o pincel sujo Gente Na verdade Nem precisa estar Com a sombra Aqui E esfumo Essa parte Onde eu achei Que está mais escuro Apenas com o pincel Sujo Olha Já dá uma diferença Tá vendo? E agora eu venho Fazendo o delineado Bem fininho Bem na raiz do olho Bem na raiz do olho Do seios Bem na raiz do olho Bem na raiz do olho Faço também esse Puxadinho aqui no início do olho Para deixar ele ainda Mais juntinho Chega o coração Né Vini? Aí eu passei sombra Aqui E agora eu vou vir Esfumando a sombra Preta Que eu passei Já aqui por fora Fazendo o formato Mais reto Tá? Aqui Tchau 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 E agora eu vou voltar com a mesma sombra Tchau 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 E aí Deixa eu enxugar aqui o chão E agora eu vou vir tirando um pouquinho aqui Aonde sai um pouquinho Você passa E agora você vem com o delineador gold Fazendo aqui um traço Tchau 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 Agora eu venho passando o corretivo Aqui nessa parte Do delineador gatinho Tirando todo o borrado E deixando ele bem certinho Bem retinho Aqui no final eu passo bem fininho Aí agora com o pincel Eu venho apenas esfumando aqui E ó Tá vendo que ele tá muito Muito certinho E eu não quero ele assim Eu quero ele esfumado Esse finalzinho E depois eu volto aqui E esfumando esse final Com esse pincel Com esse pincel de corte Eu vou colocar iluminador Eu peguei esse aqui Que ele é tipo rosê Deveria ser tipo um champanhe Gente Mas eu não tenho E eu vou colocar Aqui No início do olho Tchau 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 Após passar o pó de banana Finalizei colocando os cílios postiços Em um batom vermelho E ficou assim a maquiagem Tchau Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo